Música Bom dia, garotada! Vamos iniciar mais uma aula. Bora lá, um cheiro bem grande, cheio de saudade. Bom dia! Então, vamos lá, todo mundo pegando o livro, todo mundo animado para estudar. E hoje, hoje vai ser relax. Então, vamos lá, todo mundo pega o livrinho, todo mundo pegou. Agora, vamos lá para o livro de Brincadeira das Artes. Vamos todo mundo lá para a página 28. Bom, Brincadeira das Artes, confio, mascote, azul. Vamos abrir lá para a página 28. Quem sabe como é que escreve 28? Alguém sabe? Muito tempo, 2 e 1? Pois, faça o vídeo para curar aí a página. Hoje, nós vamos trabalhar na nossa aula somente com esse livro aqui, tá bom? De Brincadeira das Artes. E aí, a proposta é essa daqui. A arte no Havaí. O que já ouviu falar? No Havaí. No Havaí, ele é bem famoso. Ele atreve muitos surfistas. Porque as ondas lá, elas são bem altas. E os surfistas gostam de se aventurar. Então, eles viajam para lá. E é muito conhecido o Havaí. Vamos lá, olhar aqui, observar essas imagens aqui. Antes eu levo o cabeçalho, vocês vão observar essas imagens aqui. Essas imagens são a proposta artística de um artista chamado Céia Euron. E ele é conhecido, que é assim, muita gente tem apelido, né? Então, ele também tem um apelido. Ele é conhecido como Gula. Mas ele é um artista havaiano, que escolhe lugares inusitados para os seus nomes. Conheça uma delas. Como vocês observaram aqui, vocês já podem me dizer alguma coisa sobre o que vocês veem nessa imagem. Nesse primeiro quadro aqui, a gente vê a imagem que ainda está em produção. Nossa, olha, o artista está ainda pintando, criando essa obra de arte aqui. Mas que local é isso que ele está desenhando? Como isso a gente vê aqui? Olha, aqui, esse local a gente vê que é em montar, é dele que ele está fazendo a arte, né? Em um aparelho. Se vocês observarem o quadro ao lado aqui, vocês vão ver que nesse local, tem o que é aqui embaixo? Muito bem, tem água. Então, ele costumava fazer desenhos em locais inusitados, né? Aqui parece ser embaixo em um ponte que ele está fazendo esse desenho. Aí, aqui, olha, já não observa a água, porque quando ele fez esse desenho aqui, acho que a água dava pouca, né? Que não dava nem para ver. Mas aí, olha, a água subiu, olha, e cobriu até uma parte do corpo dessa mulher que estava apresentada aqui. Então, ele gostava de desenhar nesses lugares e locais diferentes. Agora, imagine um lugar, você também, imagine um lugar bem diferente para fazer uma pintura. e você vai me perguntar aqui, tá bom? Aí, que pintura você faria nesse lugar? Você vai comentar com a sua família, depois de escolher esse local, você vai comentar com a sua família o que você desenharia. E aí, você vai dar asas à imaginação e vai criar esse desenho aqui. Combinado? Aí, quando vocês terminarem, eu coloco o nome e a data aqui, aí a gente vai para a próxima página. Depois do 28, vem o 29. A gente vai para essa outra página aqui. Essa outra página aqui, a gente vai somente observar essas imagens aqui. que pisaça. Quem lembra o nome do artista que eu disse? Ceia. Quem lembra? Ceia e o uva, né? E ele era conhecido como? Ula. Muito bem. Ula. 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 Também é o nome de uma dança. Uma dança típica do Havaí. É uma dança havaiana. Quem aí já foi para o Carnaval e viu alguém fantasiado de Havaiana? Eu já vi. Então, você agora vai experimentar coreografias de dança havaiana. Ao som de uma música típica. Então, peça para o papai algum ano pesquisarem aí. Uma música típica havaiana. E aí, vocês vão fazer esses passos aqui, ó. Que mostra. Aqui é a cedinha explicando. Ó, o bissego vai lá aqui, ó. Veja aqui. As meninas dançam e os meninos danam bem. Ensina os passos como fazer com os pés e com as mãos. Vocês já podem assistir o vídeo que aí vocês irão ver, né? Tem até uma musiquinha da Xuxa. Que ensina dançando... Que tem a Xuxinha dançando a música. Tá? E aí, vocês podem procurar a música desse estilo. Ou podem dançar o som da musiquinha da Xuxa. Tá bom? E aí, vocês vão dançar e se divertir lá em casa. Como é o nome da dança? Muito bem. Pula, pula. E aí, um espaçozinho assim. Porque quem não vai dançar aqui, né? Um espaçozinho assim pro lado, pro outro. E aí, vocês vão dançar e se divertir em casa. Tá bom? Então, depois dessa página aqui, a gente vai pra outra proposta. Nessa outra página. Nessa página, eu quero que vocês coloquem somente a nota. Tá bom? Não precisa colocar a nota. E aí, vocês irão pra essa outra página. Porque depois do vídeo logo tem o numeral 30. E aí, olha aqui, essas crianças. Onde será que elas estão? Entendeu? Ouvi alguém dizer que elas estão na praia? Vocês lembram que eu falei? Que lá no Havaí, os surfistas foram escondendo. E aí, eu dei aqui os surfistas surfam. No mar, na praia, né? Então, as crianças estão lá. Mas elas não estão lá pra surfar, não. Elas estão lá dançando. Já anotou que os dançarinos de um ângulo se enfeitam com colares de flores? Vocês já anotaram? Então, que tal fazer o seu próprio colar? Vamos lá? Vamos aprender a confeccionar e colar. Porque, ó. Eles aqui, a gente sente que vai faltar uma coisa, né? Então, vamos lá pra sua costa. Pra confeccionar esse colar, a gente vai precisar de candudo. E já tá com o candudinho aqui picadinho. Pra aguentar o truco. Tá bom? Candudo, candudo de refrigerante. Pode ser o candudo todinho, viu? Que vocês têm em casa, com certeza. Aí, vocês vão pegar também uma lana. E, sabe aquelas coisas? Do álcool da mamãe? Que já tá, assim, um pouquinho danificado. Vocês pegam, ou pode ser até que eu arranjo um novo da mamãe. Vocês pegam, porque eu não tenho nada, tá bom? Então, a proposta é fazer o quê? Despetalar as flores. Criar essa partezinha aqui, ó. Partezinha verde, tá bom? Embaixo. Vocês vão precisar lá, já tem uma lana, tá bom? E aqui a gente vai demonstrar. Essas pétalas que vocês vão usar pra intercalar entre os candudinhos. E aqui... Vou pegar um pedaço de braço. Pega um pedaço aqui. E aí... Abre o braço assim, ó. Tirar. Porque ele precisa sair um pouquinho grande. E aí, é só pra dar aquele processo. Lembra que vocês já fizeram isso na aula de Henrique Aci? Já fizeram isso na aula de Henrique Aci? Vocês vão colocando, ou pode ser de várias cores. Vou colocar mais aqui. Pode ser de outras cores, né? Pra ficar bem colorido, bem bacana. Coloca assim, ó. Aí, aí... Coloca três, aí coloca uma pecanazinha. Você vai colocando aqui a atividade em vocês, tá bom? E... Isso aqui vocês conseguem fazer facilmente. Vocês já fizeram isso algumas vezes. E é bem fácil. Aí, coloca o outro pé pela luz em um. Aí, faz o mesmo processo. Até terminar, tá bom? Aí, em casa, vocês podem colocar mais pétalas, tá? Ficar mais enfeitado. Só dar uma rodadinha aqui, ó. Envolgar aqui, né? E aí, quando vocês terminarem, vocês vão colocar em vocês, até encher esse aqui. Vocês vão preencher todinho. Aí, depois, vai dar um nozão aqui. Pé da luz. Mas, vocês vão preencher todo, tá bom? Porque aqui eu tô ganhando tempo. Preencher todinho. E aí, se tiver todo enfeitadinho, é só colocar o colar e fazer os passos do lado do lado do lado do lado do lado do lado. Aí, depois, vocês vão, também, não esquecer de desenhar os colares e as pulseiras avalianas. Nessas crianças aqui, que eles estão dançando. E aí, eles precisam dos colares e das pulseiras, pra ficarem bem bonitinhas avalianas. Combinado? Cheio bem grande. Até a próxima aula. Tchau.